Beats of the necks, of the webs and stuff. Cheguei até uma ou não? Muito obrigado, muito obrigado por terem vindo. Festivals. Vamos passar aos vídeos da necks? Vamos aos vídeos da necks? Vamos a isso. Senhores primeiro, comece Inês. Vá pá, é as motas, isto é a febre das motas e é downhill, não é? Como é que? Não é? Pois aqui não dá para sacar cotos. Não é? Não dá. Ai, queres o cote? Sacar o cotito aqui, Manuana Ribeira, já? Estás a ver? Onde é que é o cote aqui? É no México. Veja um vídeo de downhill no México, malta. Está muito bonito. Parece fácil, parece fácil. Indo com o cote. Não dá pra ir. É assim que Mitta! Fala, montреú! Estás o trabalho! Fala! 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 E aí 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 Parece fácil Parece fácil Mas mais giro É o segundo vídeo Estamos numa cena de motas e bikes Não, sim, estamos numa cena de motas e bikes Bike, em inglês é a mesma coisa Bike, bike, moto Bicla Motorbike Bina Mas esta é uma bicicleta que tem uma particularidade Portanto, houve alguém que se dedicou E que decidiu O que eu vou fazer é Uma bicicleta mas com rodas de gelo Porque parece Parece natural E não só rodas de gelo Rodas de sumo também Sumo de laranja, gelado Vejam, pareceu-lhe bem Não tem nada para fazer, não são umas rodas de gelo What if I make bike wheels But instead of tires It's ice Yes Behold, the cryogenic wheel creator Always known as a freezer Woo hoo hoo Come here my pretties Oh yes It's an ice wheel None tires, just ice Right, let's stick it on a bike The ice bike Let's go riding Woo hoo It kind of works Maybe this is the bike of the future Until you get to a hill Downhill is easier But still problematic Now ice may not be the material of choice When making a wheel But it does have its benefits But never mind calling a drink They could be a drink You can even make them out of orange juice Mmm It's quite nice Bit gritty But what about riding the ice bike? Alright More 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 Este próximo vídeo Rodas de eu Foi... É um homem que o Edvore até tem uma certa inveja Porque o Edvore candidatou-se Porque o Edvore é pró em arroz Arrota muito bem Verdade Quase federado Não, não Não estive a beber as bebidas com... Não tem coragem Com bolinhas, pá Este senhor Com gás Este senhor ganhou O Guinness de... Arroto Mais alto do mundo É tipo o Edvore a almoçar Quando é que alguém chega a casa tipo ao pé dos pais e diz Pai Mãe Está aqui o meu record Arroto mais alto do mundo Agora... Agora pensa Bom, vamos ver o vídeo O que é isto? Foi um Tiranossaur Rex? Ai, é tão fixe Eu sei que é estranho mas eu adoro rotos Porque eu não sei a repara Venha a boss Não sei a repara na live Vou só um... Não tenho... Não tenho aqui ar neste momento Vamos seguir com o último vídeo Vamos seguir com o último... Último vídeo Ah é, é o máximo Orquestra Certo? Orquestra dá imenso trabalho Toda a coordenação Bater certo Toca um daqui Toca o outro dali Sobra o outro ali Ok Imagina que por onde estás numa orquestra Já é difícil que aquilo às vezes saia tudo certo Mas quando os elementos decidem comer A meio da sua atuação A malagueta mais picante do mundo Se calhar fica complicado Tá bom Por deixa... Hayude 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 る Amém. 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 Amém.